Orar costuma fazer bem Impulsionados pelo Espírito Santo, nesta segunda-feira, dia 21 de outubro, nós nos unimos em oração com você. Iniciemos esta oração da manhã, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E assim unidos, ouçamos o Evangelho do dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, A vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu. Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles, vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então, poderei dizer a mim mesmo Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida? E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim, acontece com quem a junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje começa com um desentendimento familiar, exatamente por causa de herança. E esta pessoa foi até Jesus para resolver o problema de repartir a herança de forma justa. E aqui Jesus não resolve o problema da herança desta pessoa, mas pelo contrário, pede que o coração de todos os envolvidos nesta questão e o de todos nós também esteja mais voltado para as riquezas espirituais do que as riquezas e os bens deste mundo. É verdade que nós precisamos ter as coisas neste mundo e muitos têm os seus negócios, dão emprego para diversas outras pessoas. Tudo isto é legítimo quando nós fazemos com justiça, de coração que sabe partilhar. Assim, nós vamos crescendo na nossa fé e não nos deixamos acorrentar por tudo aquilo que conquistamos com o nosso trabalho, tudo aquilo que nós temos como bens materiais. Mas não podemos perder a vigilância, porque hora ou outra o coração humano às vezes pode se voltar apenas para as coisas materiais. E neste caso inicial desta pessoa que chegou diante de Jesus, eles estavam na família brigando pelos bens materiais. É tão triste ver pessoas que se separam, pessoas que não conversam mais, que carregam ódio umas das outras exatamente por causa das coisas deste mundo. Não nos esqueçamos, tudo passa e nós vamos um dia nos encontrar diante de Deus e precisamos então prestar contas da nossa vida. Se é difícil perdoar, porque vemos que a injustiça que o outro fez contra nós é tão grande, peça a Deus, de coração sincero, que o Espírito Santo amoleça o seu coração para que o perdão chegue até ele e que assim nós possamos caminhar dia após dia, de coração livre para Deus, mesmo tendo muitos bens materiais, mesmo que nós tenhamos uma conta bancária cheia de dinheiro, mas que o nosso coração esteja voltado para Deus e não sejamos nós pessoas egoístas que olham apenas para os seus interesses. Vejam nesta parábola contada por Jesus, aquele homem que estava olhando só para si, queria construir. celeiros maiores, para guardar o trigo, os seus bens, porém naquela noite ele iria morrer e então tudo isso ficaria com quem? Com os outros, que assim nós saibamos caminhar, voltados para Cristo com nossa esperança para o céu e não sejamos insensatos de colocar as nossas esperanças apenas nas coisas deste mundo. Vamos agora clamar a Deus nosso Senhor, que nos dê um coração livre, desapegado, que sabe partilhar, um coração que luta contra o egoísmo, contra a inveja, contra o rancor, realidades que destroem a nossa vida, que destroem nossa família, que sejamos curados pelo amor que vem do coração de Jesus. Rezemos agora, com profunda fé, as orações desta segunda-feira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir, e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta segunda-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhoras, famílias. Amém.